Esse jogo aqui. I forgot. I forgot. I forgot, mano. I forgot. Fato sobre sapos. Um membro do grupo anfíbio. Sapos são primariamente carnívoros e comem tudo de insetos até mesmo pequenos vertebrados. Aí mudou para... Sapos não machucam ninguém. Aí tem um ovni aqui. Diversos em suas distribuições e espécies de sapos podem ser encontradas em ambientes tropicais, áreas subárticas e até no espaço. Olha ele que escreveu, bonitinho. E com todos os outros anfíbios, os sapos têm sangue frio, o que significa que eles conseguem regular a temperatura do seu corpo. Que eles não têm limites. I forgot. Play. Um kiwi? Ei. E aí? Um kiwi que parece um kiwi. Você vai ficar aqui no escuro o dia inteiro? Que isso é uma crítica pessoal? Bom. O que você curtir? O que foi isso? Eu me pergunto se o nosso vizinho Crazy Dave colocou o telefone dele no micro-ondas de novo. Você deveria verificar. Mas não esqueça. Você tem que usar WASD para andar por aí. E fique de olho na sua mira. Quando ela ficar vermelha, você pode usar e interagir com coisas. Volte e me conte o que aconteceu. Ok. Faltou uma textura aí. Eu acho que estou sentindo. Santiago. Espera aí. Cadê o bingo? Vamos lá. Já começamos com um barulho estranho que você precisa ver. Vai checar aquele barulho. Eu acho que veio lá de cima. Como assim? Nosso vizinho Crazy Dave está aqui em cima da minha casa? Que bonita a paisagem. Cubo mágico. Chegou! E aí rapaziada? Olá. Vem cá. Olha quem chegou. E está de bandaninha. Olha esse safado. Chegou na creche de bandaninha. Bandeirinha de que? Que isso? Bandeirinha de que? Está cheiroso. Tomou banho. Bandeirinha de Papai Noel. Irado. Bandeirinha de Natal. Vai lá bonitão. E cadê o outro pequeno? Cadê o cabeçudo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem cá. Que legal esse brinqueiro que você me trouxe. Deixa eu ver a bandaninha dele. Oi bonitão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Solta. Solta. Deixa eu ver. Também está de bandaninha de Natal bonitão. Ah que bonitinho. Que? Que? Que legal. Que legal. Vai lá. Vai com seu irmão. Fofos. Ok. Que isso mano. Por que tem uma cortina aqui? Por que tem uma cortina? Um esquilinho. Tem um esquilinho ali. Tá. Deixa eu subir lá e ver. Nosso segundo andar. Tem uma carne sendo cortada. Tem um corvo lá em cima. Estranho. Me suspeito me olhando. Minha geladeira. Caralho a geladeira está cheia mano. Tem até pizza. Carne para cacete. Pergunto onde que entra o sapo aqui nessa história né. Mas por enquanto está tudo bem. Uma linda flor. God is coming. Lembra disso? Esse jogo era bom. Meu PC. O menor mouse do mundo. Um cafezinho. Ok. Tem tipo um galpão lá. Tem outra casa grandona aqui. Até agora nada. Caralho mano. Bonitão esse quarto. Tem com a janela. Como é que não está entrando a luz do sol direito? Está mó grandona essa janela aqui. Tem um cogumelinho ali. Tem vários cogumelos. Olha ali o esquilinho fofo. O que que é isso lá? Não sei. Até agora tudo feliz nesse jogo. Nada de errado. Me pergunto o que o meu vizinho Crazy Dave está fazendo essas horas. Um ralo quadrado. Um barquinho no banho. Não acredito que você está fazendo bruxaria. Não acredito. Ei. Você. Você. Ei você. Você finalmente acordou. Será que você fez uma referência a Skyrim meu mano? Isso não é importante. Eu sei o que eu pareço. Mas eu não sou um sapo. Eu sou um mago poderoso. Meu nome é Diego. Mas eu não lembro como eu me tornei um sapo. Tipo amnésia ou algo assim. Basicamente eu. Frogote. Me conte do começo. Eu lembro que eu era um mago da hora. Mas aí eu. Errei um feitiço. E eu acho que eu virei um sapo. Na sua casa. Eu não lembro de nada do que aconteceu. E eu não tenho a menor ideia de como consertar. Você pode me ajudar aqui? Claro meu mano sapo. Pô. Eu nunca acusaria uma ajuda a um sapinho. Legal. Já que eu preciso voltar a minha forma humana. Você sabe. Alguma coisa sobre poções de transformação? Não. Você vai ter que me ajudar. Perfeito. Eu vou pedir para você fazer algo para mim. Mesmo que eu não lembre o que exatamente eu preciso. Eu lembro de alguns ingredientes vagamente. Por exemplo. O primeiro ingrediente é algo doce. Ok. Deixa comigo então. Legal. Você precisa andar pela sua casa e achar alguns ingredientes para mim. Me traga eles aqui. No meu caldeirão. Quando você achar. E então. O que você está esperando? Vai me encontrar algo doce. É melhor você pular logo nisso. Eu ajudo meu mano Diego. Deixa eu dar uma lida nesse ritual aqui. Parece o Dark Diego. Vou te achar um bagulho doce. Ainda bem que eu tenho uma visão raio-x meu mano Diego. E aí eu trouxe um donut para você. Está lá meu mano. O que? Você já esqueceu o que eu disse? Não porra. Está aqui. Me achar algo doce na sua casa. Me traz para o meu caldeirão. Caldeirão. É verdade para o caldeirão. Esse deve ser o ingrediente correto. Olha. A minha magia já está voltando. Ei. Por que esses objetos estavam brilhando? Porque eu usei minha magia de sapo para te ajudar. Óbvio. Pode crer. Irado. Eu estou contigo. De qualquer jeito. Vamos seguir para o nosso próximo ingrediente. Eu preciso de algo frio. Eu vou ficar aqui até você achar. Claro meu mano. Uma foto da minha ex. Deus me livre. Isso é frio? Não. Isso é uma vela. Gelo. Dois pontos. Usou. Você pode pedir se ele vai dividir o aluguel com a gente? O que é isso? Esse é um mano? É Raul. Mano. Vou tacar fogo só para ver o que ele faz. Se fosse a minha eu podia colocar porque ela é fria. Mano. O que acontece? O que acontece? Se eu botar a foto da ex? Me desculpa, mas o que foi isso? Nada. Eu só queria me livrar dessa foto. Ok. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Isso parecia ter funcionado. Não vou mais perguntar. Agora eu vou seguir em frente. Agora. Eu preciso de algo eletrônico. Você sabe onde me encontrar. Uma TV ou meu computers? Porra. Meu computers é foda mano. Vou perder todos os meus arquivos. Um monte de coisa. Vou pegar... Nossa. Minha TV é... Nossa. Minha TV é mó da hora. Porra. Gigantona minha TV. Tem que botar... Nossa. Mas melhor minha TV do que meu PC mano. Quer TV dá para pegar outra. Mas o meu PC... Isso... Era enorme. Você não conseguia ter achado algo menor não? Não. Não diz nada. Só mostra os músculos. De qualquer jeito. No pain no gain. De qualquer jeito. Com isso. Só tem mais dois ingredientes. Eu vou sentir sua falta quando você for embora. Tipo. Embora de que isso acabar. Não tipo. Morto embora. Isso seria doido hein. Lol. Para o nosso próximo item eu preciso de algo verde. Você é verde. Por que o mundo está ficando acelerado e estranho? Essa pera não parece muito verde. Essa pera não devia ser verde? Por que que ela é preta hein? Bom. Pelo menos eu tenho certeza. Ah é uma laranja. Uma laranja não é verde. Tchau. Pessoal vocês. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupe, porque é para poção. Apenas traga algo afiado e isso vai acabar em breve. Tem uma faca aqui. Mano, não estou me sentindo muito bem. Eu não estou... Mano, não está batendo certo. Eu virei um sapo! Mano, não estou me sentindo muito bem. Mano, não estou me sentindo muito bem. Eu gosto de tentar de novo. Nossa, desde o começo. Ok, fazer certo agora. Aparentemente você não pode botar de sacanagem. Achei que ele só ia falar que estava errado e eu ia poder pegar outra coisa. O que é isso aqui embaixo? Um cupcake. Eu vou botar o gelo só para garantir. Isso é terror. Só se você tiver medo de sapos. Vou pegar uma PC Gamer agora. Eu vou pegar a pera agora. A pera é verde. Peras são verdes. Eu tenho certeza disso. Pera aí. Ele disse que eu sou o humano preferido para enganar dele. Como assim enganar? Eu só preciso de um item afiado. Como assim enganar? Eu achei que você estava... Pedindo minha ajuda. Como assim enganar? Eu acho que ele deve ter se confundido. Ele não está me enganando. Olha que eu trouxe para você, hein? A fiada, a faca. Ah, cara. Você fez isso muito fácil para mim. De qualquer jeito, provavelmente você quer segurar para a queda. Seria uma pena se o meu jantar ficasse ruim. Ele vai me comer. A verdade é... O jogo já estava marcado desde o começo. E se eu botar só coisas erradas? E se eu botar só coisas erradas? Não tem nada salgado, mano. Só tem doce. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Tem você, meu docinho. Mas a gente precisa achar algo salgado. Uma geladeira, talvez? Pô, que decepcionante. Mata o sapo. Pão. Mas eu não consigo pegar, mano. Você dá para pegar o que está brilhando. Deixa eu falar com ele aqui. Tá bom. Então é isso, então. Vai ficar por isso. Deixa eu voltar com essa porra aqui. Tá, vou começar a botar coisa errada agora. Vou pegar, tipo, a vela. Ahn. Tá, agora eu tenho que pegar uma planta. Ah, peraí que o clima está mudando. Peraí que o negócio está ficando meio estranho. O cara não sabe mais tocar piano. Ahn. Algo verde. Ah, eu não posso usar ele. Mano. Mano, eu não devia ter clicado naquele link. Fotos do veríssimo pelado.exe. Eu sabia que estava suspeito, velho. Fotos do Arturo Cervero sem camisa, mano. Por que eu cliquei naquela porra? Ahn. Ahn. Não vai acontecer de novo. Você quer saber? Agora é tarde demais. Eu preciso de um ingrediente. Algo afiado. Não se preocupe por quê. Apenas volte aqui com algo afiado. Brother. Que que tá acontecendo aqui? Deixa eu olhar lá fora. O esquilo. Não tem nada lá fora. Não tem nada lá fora. Meu PC é um monte de lenha. Não. Santiago. Não. Santiago. Uma poção, uma faca Vou botar o pão Vou botar o pão Eu tô lembrando Ele ainda é um sapo Ei, por que o que você fez Você arruinou minha poção Eu vou te mostrar o que acontece Com aqueles que tentam escapar Explodem Ei, onde você foi? Ah, eu entendi Você quer jogar esconde-esconde? Sorrisinho Então Prontos ou não Aqui vou eu Tá com fome, mano? Tá roncando aí Meu Deus O que caralho tá acontecendo? Ok, eu preciso Montar uma chave Pra montar a chave Eu preciso de uma serra Mais uma colher Mais um palhaço Mais um alce O espelho quebrado Doce mais gelo Doce mais gelo Mais pera Mais eletrônico Vira sapo Beleza, a gente já fez essa Pão mais fogo Mais árvore Mais laranja Vira espelho quebrado Isso aqui é um secreto Agora serra Mais colher Mais palhaço Mais alce Quatro mais desaparecem Dezoito pessoas desaparecidas Nenhum corpo encontrado Mano, cadê meu mano sapo, velho? O que que o cara Esse sapo tá meio estranho Sério Algo está muito errado Eu segui as instruções Mas as paredes estão movendo Ele me pediu por algo afiado Eu li o livro Não tem nada Nenhum lugar que fala sobre isso Eu tenho medo Da minha vida estar em perigo Se você está lendo isso Se você também está Em perigo Por quê? Eu achei que era Halloween Mas é Natal É verdade Eu não tinha pensado nisso Cara, é sério Mano Cérebro na mesa Mas carne pudre Mas carne pudre Entidade Devorador de sonhos Entidade não é Devorador de sonhos Também se refere Assim mesmo como Diego A aparência é Censurada Ela atrai suas vítimas Em um estado de sonhos Dando a falsa sensação De felicidade e segurança Nesse estado Ela deve aparecer Para as vítimas Como um sapinho fofo Mandando elas Em pequenas jornadinhas Na realidade Ela está Se as vítimas Obedecerem o devorador de sonhos Então a entidade consegue Devorar o corpo E a alma Não deixando nenhum traço físico Por trás Porém se a vítima Desobedecer o devorador de sonhos A entidade não pode Controlar sua fúria E vai mostrar Sua verdadeira forma Para controlar O devorador de sonhos Um tem que Contate o devorador de sonhos Contatar o devorador de sonhos É altamente limitado É uma entidade Classe S E não deve ser Interagida Por pessoas não protegidas São os manos Do Santiago Entidade remora A entidade remora É uma entidade inofensiva Ela se refere a si mesma Como Santiago E prefere a companhia De outras entidades A sua aparência De uma grande massa Orgânica Com diagnósticos Rolados Foram dados Aconteceram Nessa matéria orgânica E eles voltaram Como Quando vem As preferências Da remora De outras entidades Existem algumas Com quem ela foi vista Porém A maioria das vezes Ela é vista Como o devorador De sonhos Ela escapa Regularmente Para voluntariamente Entrar Nos sonhos Do devorador de sonhos Foi notado Que a remora Vai se colocar Na mente Das vítimas Ela tem a habilidade De interagir Mas não parece Querer Machucar As vítimas Quando colocada Dentro da hipnose A remora Lembra Um kiwi Com cor de kiwi Nós Achamos Que isso É por causa Da Pode crer Peguei o brinquedo Um Vou levar Lá em cima Agora Eu preciso De uma serra Diego Meu mano Sou eu velho Sou eu Seu amigão Lembra de mim Seu bitinho Júnior Uma serra Onde está Uma serra Caralho Não consigo sair Aqui Bagulho Para botar Na sopa Uma concha Onde ficava o alce Ai meu Deus Espera aí É caralho Aqui Falta Serrote 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 Tô Tendo pra puta Que pariu Impossível Ser o homem Pústula Ai a chave É pra que Vai trouxa Ai Forgot Ok Definitivamente um jogo previsível Ah é o primeiro jogo dele Fofo É o primeiro jogo que ele fez Fofo 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 Foi legal Primeiro joguinho fofo Vamos ver Barulho Barulho que você precisa checar Jogo acaba com o Jab's Care Mais ou menos Não né Era só ir embora Não porque o objetivo do jogo era ir embora Porta fecha atrás de você Acontece Gráfico PSX Não exatamente Ele não tenta simular o PSX Ele só é mais simplesinho mesmo Walking Simulator É isso Monstro engraçado Mas é acidentalmente O monstro era engraçado de verdade Música de criança macabra é verdade Música de criança macabra É isso Acho que é isso Não dava pra escapar? Claro que dava Eu literalmente escapei Foi literalmente o que eu acabei de fazer O espelho Ah eu já tinha feito o espelho O espelho era pra quebrar a ilusão Foi exatamente o que eu fiz Entendi Pode crer Pode crer Foi botar o pão Ah foi botar as coisas erradas Vela, pão e tal Faz sentido Faz sentido Não bingamos Não bingamos Música de criança macabra